Então, deixa eu te perguntar isso, porque tá muito claro na minha cabeça a questão da comédia na tua vida. Existe piloto e existe jogador de futebol. O meu conflito tá entre esses dois. Quando saiu de um pai pro outro? Também, mas por que que tu decidiu ser piloto? Eu vou fazer a ordem reversa. Ah, tá. Por que que tu resolveu ser piloto? Quando que tu tomou a decisão e falou, eu quero? Ó, o piloto, ele surgiu na minha vida. Vamos falar do futebol, porque aí tu vai entender por que do piloto, tá? Tá. O futebol, ele era uma coisa que eu gostava muito de me divertir jogando, mas eu nunca fui comprometido com o que era pra ser o que tem que ter um atleta. Então, eu nunca fui atletão, eu fui mais boleirão. Na gira de futebol. Tá, tô ligado. Eu sempre fui boleirão, mais empolgado e mais passadinha e tal. Eu dava um resultadozinho ali, minha mãe nunca me empenhei. Então, quando teve tudo isso, oportunidade e a porra, depois eu fui embora, que eu fui embora pra Suécia, depois eu fui pro Japão. Quando eu voltei de lá, eu fui pra São Paulo. De Maceió pra São Paulo. Aí, quando chegou em São Paulo, meu pai me ligou, dizendo que meu padrasto tinha quebrado o fêmur na porta de casa. Caiu, não sei o que, e sua mãe precisa de alguém pra ajudar, botar ele na cadeira de roda, dar banho e coisarada, né? E aí, eu não tinha assinado nada em São Paulo e eu voltei pra casa. Quando eu voltei pra casa, fez os exames com o meu padrasto. E aí, eu pegando ele pra colocar na cadeira de roda, ele tinha fraturado cinco costelas do lado direito, sem antebraço e tudo mais. O filho desse meu padrasto é médico e tal, falou, ó, tem alguma coisa errada e tal. Minha irmã também é enfermeira lá em Maceió e tal. Tem alguma coisa errada. Aí fizeram os exames e deu câncer nos ossos do meu padrasto. Eu já tava com câncer, já tava, já... Evoluindo, assim, avançando pra caralho. E aí, foi rápido e tal. Aí, deu metástase lá, não sei o que, começou a espalhar. E aí, meu padrasto faleceu. Quando meu padrasto faleceu, eu fiquei em Maceió. Só que eu fiquei em Maceió e quebrando o mundo no meio. Durante o dia, jogava um futebol ali, ficava na praia, resenhando, já começava a tomar. E à noite, pancada. Não tava mais moça, quem era amigo de verdade e quem não era. Tinha os caras que cresceram comigo mesmo, que era parceiro meu. Até hoje. E tinha a galera que só se juntava mesmo. Tava no bolo aí, normal, né? E aí, beleza. E eu fui fazendo isso, não sei o que. E meu pai chegou, teve uma hora que falou assim, bicho, e aí, velho. O que é que vai ser? E de futebol mesmo, velho, não era uma coisa que eu queria. Ainda tentei, aí uma moça lá, que era esposa de um goleiro lá, um parceiro meu. Ele tava mexendo com futebol e me botou pra jogar o baiano lá, pra jogar a segunda do baiano. Eu viajei, o cara lá combinou uma coisa, fez outra, meteu a mão numa grana lá e... Ok. E aí, eu meio que, velho, não quero isso pra minha vida. Era um meio que era muito complicado de trairagem, assim. Por isso que na comédia, assim, tem. Mas eu sou meio calejado lá de trás. E aí, eu falei, velho, não quero isso pra minha vida, não. Pai, e aí? Não vou. O dinheiro que eu ganhava quando viajava, essas coisas, esse tempo que eu ficava... Eu abraçava o mundo e torrava mesmo. Nunca fui apegado com bem material, essas coisas. Aí... Eu falei, eu quero outra coisa pra minha vida. Eu vou ver, e tal. Meu pai, e aí, velho. Quer que você se identifica, e tal. E aí, tinha uns caras que tinham estudado comigo que tinham virado piloto, velho. E eu curtia os caras pelo Instagram, com os caras que eu já tava trabalhando. Tinha um amigo meu na Latam, tinha um na Azul. E aí, eu já acompanhava a galera, e eu sempre fui curioso. Mas olha que doideira. Aí é onde chega o ponto. Eu comecei a tirar a informação da aviação. Por que eu quis entrar na aviação? Através da aviação, através de ser piloto, eu ia estar todo dia em lugar diferente, conhecendo cidades diferentes, e conhecendo pessoas diferentes. Então, eu queria isso. Porra, o piloto, ele acorda em Maceió, ele dorme em São Paulo. Certo. Então, eu queria isso. Porra, eu vou estar aqui. E eu tinha muito esse lado de... Quando eu tinha uma folguinha, que eu saía de uma cidade pra outra, e encontrava com uns amigos, eu achava aquilo massa. Então, é o tal de toda hora estar numa parada diferente, visitando as pessoas que você já conhecia, e fazendo mais amizade, fazendo mais... Fazendo parte da vida das pessoas. Se conectando com as pessoas. Então, hoje eu faço parte na vida de pessoas no Japão. Algumas pessoas que eu conheci, que lembram de mim e a gente se fala. Faço parte de pessoas na Suécia, que foi onde eu morei e tenho amigos lá. E no Brasil, nas cidades que eu passava. Então, eu queria muito isso, tá ligado? De estar. Eu falei, não, através de aviação, vou estar todo dia numa cidade diferente, conhecendo pessoas diferentes. Quando começou a comédia, no meio do curso, que eu comecei a contar piada em bairro, não sei o quê, e eu tava voando já, a comédia, o Bruninho começou a me levar pra Sorocaba. Cirilo começou a me levar pra Rio Claro. Aí comecei a ir pra Barretos. Comecei a pegar outra viagem. Comecei a ir pra Brasília. Daqui a pouco eu tava em Curitiba. E aí eu virei o piloto que eu queria ser através de a comédia. De todo dia estar numa cidade, junto com os caras, fazendo a resenha, sem o compromisso de levar mais vidas. A responsabilidade que o cara pra ser piloto é foda. Não que a gente não tenha responsabilidade hoje. Pelo contrário, a gente tem uma responsabilidade fudida de transformar vidas. Pra caralho. De transformar o dia de pessoas. O teu desejo primário era visitar o máximo de lugares possíveis e se conectar com pessoas. Conhecer culturas diferentes, que eu já vinha do futebol, já conhecia alguns lugares diferentes, e me conectar com pessoas. A comédia começou a te proporcionar isso. E aí a comédia começou a me proporcionar, tipo, eu estar em Blumenau hoje e dar a gente trocar aquela ideia quando acabei o show lá. Caralho, que massa e tal. E a gente trocar aquela ideia e eu conhecer o Sargento Junks que eu falei, mano, você é engraçado pra caralho. Ele falou, você me conhece? Eu estou da comitiva, né? Eu achei engraçado pra caralho. E aí, bicho, eu comecei a conhecer uma galera, porra, através de a comédia, começou a me linkar com a galera massa. Eu sempre fui ligado no mundo da música, assim. Os amigos que eu já tinha na música, depois eu comecei a conhecer outra galera. Então, através do trabalho, porra, de conhecer a galera lá do Henrique Juliano, que eu sou fã pra caralho, de ter ido na Globo lá com o Cirilo lá, de ter conhecido a Eduardo Costa e tal. Porra, velho. Então, a comédia foi me proporcionando isso. Olha que doido. Como é que foi conhecer? Vai. Eu tomava um em casa e eu botava um som pra rolar, tipo TV e tal. Tinha um vídeo, porra, que era o Eduardo Costa tocando na fazenda. Acho que era o Eduardo Costa e Cleiton Romário. Atrás dele, tocando, tinha um helicóptero. E no meio de uma música lá, o Eduardo Costa falava assim, Fulano, esse é meu piloto e tal. Tinha um helicóptero atrás e o cara era o piloto dele, não sei o que, ele tava lá na resenha. Eu falei, mano, um dia eu vou estar nessa resenha com os caras, tocando uma moda de viola, fumando um paeirozinho mesmo, raiz daquele, da roça, escutando esses caras tocar uma viola. E o piloto do cara tava lá, né? Eu digo, então, um dia eu vou pilotar pra esses caras. Mas a vida, ela vai te mostrando que não é do jeito que tu quer, porra. Caralho. Porque depois eu fiz, não com o Eduardo Costa, mas hoje eu vou num show do Henrique Juliano, de ficar num palco, de fumar um paeiro depois em um camarada, de ver os caras tocar de perto, tomar uma cachaça e ficar emocionado ali vendo os caras que eu sou fã. E eu não sou piloto, saca? Então eu mirei sendo piloto dos caras e a vida disse, não, velho, não é do jeito que você quer, calma. Aí teve altas e baixas e queda, coisa arada, e disse, não, você nasceu pra fazer isso aqui, você quer muito isso aqui, você vai fazer isso aqui. Através disso aqui, aquilo que tu tinha de sonho também tá se transformando. E aí eu comecei a realizar meus sonhos através de a comédia. Eu falei, mano, então a comédia é muito foda. Eu gosto da aviação pra caralho. Eu gosto da aviação pra caralho, mas assim, a comédia me puxou, velho, 100%, se eu disser a você, ah, e a aviação? Mano, quero. Voar ou pegar um avião e tal. Um dia talvez você vai se fazer por lazer. É legal, é. Mas não vai ser mais o... Vai ser por lazer. É, a parada que era pra preencher, tipo, o meu coração desse tamanho aqui, a comédia eu fiz e não deixou espaço pra nada. Sabe? Assim, da comédia que eu falo, não de... Tô falando dessa transmissão de pensamento bom, de transformar a vida, de fazer bem alguém. Isso é legal. O meio em si vão ter os prós e os contos. Os de verdade ficam, os caras que são de verdade, os caras que te ajudaram. A gratidão é pra pouco, né? A gratidão é pra poucas pessoas. Então, eu sou grato a muitas pessoas que me ajudaram, né? Tipo, desde o do Bruninho, que foi quem abriu as portas pra mim, o Cirilo que me carregou pros cantos, os outros caras que fazem, véi, é muita gente. Fala, Sapiens! Gostou desse corte? Então, curte, se inscreve, compartilha, nos segue nas nossas redes sociais, que isso ajuda bastante a esse conteúdo chegar a mais pessoas. É isso. Valeu! Tchau!